Quando você me quiser Em meu coração Você me deixou no chão Pra querer olhar de quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sonhei Sou um sentimento na guarda-mal Eu sou seu rei e não sonhei Deixa eu abrir meu coração, você me deixou no chão Pra querer olhar de quem não quer, de quem não viu Meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos É meu, volta da manhã Quero ser seu reino, não sou o cair, sou o sentimento na cor da mão Eu sou o seu pai, eu sou o seu pai Me dirão ser o seu pai, eu sou o seu pai Me dirão ser o seu pai Me dirão ser o seu pai, eu sou o seu pai Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar neigo, de menina Me fez nascer no peito, esta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus E com tanta louca que eu tenho, de querer comigo De calar sua boca bonita, é um beijo meu Princesa Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento, a chuva, o hotel Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Muito obrigado Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho, de querer comigo Calar sua boca bonita, é um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento, a chuva, o hotel A poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Devendo a chuva, o hotel Trazer a bater Pra poder um pouco te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.